Céu, santo e grato, seja o vosso nome, venha a voz do vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra, a mão do céu, com o nosso grado, a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus, não deixeis cair das mãos, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, bem forte, bem forte, bem forte. Isso, legal, vamos dar o brinco de guerra agora, bem alto, vida sim, não é verdade. Não, assim não, tem que ser bem forte, vida sim, não é verdade. Pronto. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o Benedito. Benedito, olha aí. Dê boa tarde aí para todo mundo. Olha a foto. Hã? Olha a foto. Vai. Faça uma pose para ela. Pronto. Esse aqui é Benedito. Deixa eu ajeitar o som. Pera aí. E aí, rapaz. Pronto. Conheci Benedito na rua, sozinho, abandonado, sem ninguém. Sabe por quê, gente? Cachaça. Pera aí. Depois você fala. Pera aí. Começou a beber muito cedo. Perdeu tudo que tinha na vida. de tanto beber. Sabe o que aconteceu com ele? Me lasquei. Pera aí, Benedito. Faça. Faça. O que foi? Aquela menina. O que é que tem? Ela é assim. Benedito, olha para cá. Quem é aquele? Aquele quem? Aquele ali. Olha para a frente. É o delegado. Que delegado, rapaz. É não. É, 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 é o professor. É, 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 é o diretor. É o diretor, viu? É, é, é. Peça desculpa a ele. Diga ele me desculpa. Tem pau. Que pau, rapaz. Oxi. Depois a gente vai comer. Ficar pedindo comida. Oxi. Coisa feia. Acá. Benedito. Benedito perdeu tudo, mas voltou. Recuperou-se. Deixou a bebida, né? É. Vai beber de novo? Não. Muito bem. Diga não as drogas. Você nunca mais vai beber, né? Não. Nunca mais. Muito bem. E daqui para frente, você vai fazer o que agora? Estudar. Olha. Que legal. Benedito. Oi. Eu soube que você perdeu tudo na vida por causa de bebida, né? É. Você estudou até que série? Oitava. Oitava? É. Oitava série? Não. Oitava sala. Mas agora voltou a estudar. É. E você, quando você se formar, vai querer fazer o que? Direito. Olha, direito. Que bom. Por quê? Para fazer errado. Oxe, Benedito. Fecha atenção. De metrô? É rapaz. Que coisa? Tem plano. Menino. Estou com fome. Meu Deus do céu, Benedito. Vamos lá. Qual é a matéria que você gostava mais na escola? Matemática. Olha, matemática. É difícil, né? É. Sabe fazer tabuada? Sim. Tabuada de dois. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes três, seis. Dois vezes quatro, oito. Dois vezes cinco, dez. É. Agora é você. Vamos lá. Oxe. Não decorou a tabuada, não é? Não, só a musiquinha. Benedito. Oi. Quanto é um mais um? Três. Um mais um? Três. São dois. São três. Um mais um são dois. São três. Por que três? Minha mãe casou com meu pai e eu nasci. Oxe, Benedito. Eu estou falando de matemática, não é de casamento não, menino. Deixa atenção. É. Olha aí. Eu lhe dou dez reais. Dez. Certo? É. Amanhã eu lhe dou mais dez. É. Depois da manhã lhe dou mais dez. Aham. Você ficou com? Contento. Que contente, rapaz? Ficou com trinta. É. Ficou com trinta. Com trinta. Isso. E contente. Oxe. Benedito. Oi. Você tem cinco laranjas. Cinco. Comi três. Três. Quanto você ficou? Nenhuma. Por que nenhuma? Comi o resto. Uma fome danada. Benedito. Oxe. Tem sopa. Olha para mim. Aula de ciência. Não, geografia. Lembra de geografia? Só tirava dez. Olha. Aula de geografia. Vamos ver. Os pontos cardeais. Olha. Benedito. Deixa ela. Está filmado. É. Olha para cá. Benedito. Oi. Os pontos cardeais. Norte e sul. Leste. Faroeste. Que faroeste, rapaz? Oeste. Oeste. Quando o sol nasce, é nascente. É. E quando o sol dorme? É dormente. Benedito. Oi. Aula de ciências. Ciências. Lembra de ciências? Aham. Muito bem. Vamos ver. Me diga três partes do corpo humano. Que começa com a letra Z. Só os orelhos ou o vírus. Benedito. Oi. Em quantas partes, em quantas partes se divide a cabeça? Dependa da palavra. O rapaz, tu não sabe em nada. Oxe. Que coisa. Presta atenção, menino. Não está estudando? Tá. Então. Presta atenção. Aula de geografia. Deixa eu ver. Qual? Qual? Qual a função do esqueleto? Matar em mim. Quem é matar em mim, rapaz? Oxe. Aula de português. Pelo menos português. Vamos ver se você sabe. Vamos ver. Os verbos. Sabe fazer verbo? Sei. Eu canto, tu canta, ele canta. Aham. Eu brinco, tu brinca, ela brinca. Beleza. Eu bebo, tu bebo, ele bebe, ela bebe. Fica tudo doido. Que doido, ok, rapaz? Oxe. Não é cachaça, não. É um exemplo que eu estou dando. Ah. Presta atenção. O ladrão roubou a velhinha. Não, gente. Não, peraí. É um exemplo que eu estou dando. O ladrão roubou a velhinha. Onde está o sujeito? Na cadeia, doido. Ei, rapaz. Destruição. Oxe. É assim, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, vamos voltar. Pronto, esse rapaz aqui. Como é teu nome? Davi. Davi, pronto. Davi. Isso. Davi. Eu sei. Muito bem. Davi. Medito. Se eu digo assim, Davi. Davi. Foi bonito. É passado. Passado. Se eu digo, Davi é bonito. É o quê? É mentira. É rapaz. Não tem visto, não. Davi não é feio, não. É nada. Ei, rapaz. E tu é tão bonito também. Poxa. Peça desculpa aí. Diga, Davi. Davi. Me desculpe. Desculpe. Pronto. Mas tu é feio. Davi, desculpe, viu? Depois eu vou falar. Você não faça isso não, viu? Você é muito feio. Feio, Davi. É, rapaz. Diretor tá ali olhando pra você, viu? Eu quero pau. Que pau, menino. Olha pra mim. Benedito. Oi. História do Brasil. É. Quem descobriu o Brasil? Davi. Que Davi. Quem foi, gente? Pedro Alves? Pedro Alves? Todo mundo sabe. É. É. Agora me diga. Dia, mês e ano que o Brasil foi descoberto. Deixa eu ver se ele sabe. 22. 22 de quem? Abril. Olha. E o ano? 1500. Acertou, palmas pra ele, gente. Agora. Uh. Ei. Agora ele tá acertando. Vamos lá. Você sabe. Quem foi que deu o grito da independência do Brasil? Não, Pedro I. Palmas de novo, gente. Que bom, tá vendo? Sabe que ele ia acertar? Agora, veja só. Tom Pedro I. Deu o grito da independência. Foi. E como foi o grito que Tom Pedro deu? Ah. É, rapaz. Oxe. Que susto. Oxe, Benedito. Me assustei. Ó. Todo mundo aqui, ó. Olha quanta gente, ó. Eita, briga. Que briga, menino. Os alunos. Todo mundo aqui já sabe dar o grito de guerra. Já. Já. Quer ver uma coisa? Vamos mostrar aí o grito de guerra. Vida sim? Vida sim. Tá vendo aí? E onda. É. E você? É. Já sabe dar o grito de guerra também? Já. Quero ver. Vamos lá. Só você. Vida sim. É. Vai logo. Ó pra mim. Fecha a mão assim, ó. É. Aí faz assim, ó. Droga, irmão. É, rapaz. Olha. Eu não tô fedendo, não, viu? Tá nada. Ei, rapaz. Benedito. Oi. Olha pra todo mundo. Olha. Muito bem. Olha bem. Aham. Olha. Ei, rapaz. E diga uma frase bem bonita, bem forte, pra gente fechar o show com tudo. Diga uma frase contra as drogas, agora não vale dizer, vida sim estroga não. Essa eu já disse. Já. Já. Diga outra frase.